A Ordem dos Kinko A Ordem dos Kinko é uma antiga organização ioniana dedicada à preservação do equilíbrio entre o mundo físico e o reino espiritual, mediando conflitos entre as dimensões e quando e apenas quando necessário, usando a sua força para obter sucesso na manutenção. Mas essa história começa lá atrás, há muito tempo, em Runeterra. Ionia era uma terra tranquila, mística, que pairava entre o mundo físico e o reino espiritual desde tempos imemoriáveis. E esta terra, por suas tradições e costumes, encantou um jovem Yordle viajante. Kenen admirava como apesar de frágeis, alguns mortais conseguiam ser tão dedicados a proteger o equilíbrio sagrado entre os reinos. Mas a tranquilidade em Ionia estava sendo ameaçada. Seres malignos do reino espiritual ficavam cruzando as dimensões entre os reinos com mais intenções, e Kenen lutou sozinho contra estes seres por muitos anos. Mas ele logo entendeu que a longo prazo não estava fazendo nada de concreto, e que ajudasse a entender o porquê daquelas invasões constantes acontecerem. Mas com o tempo, ele chegou a uma conclusão, de que a resposta para aquilo tudo era o desequilíbrio. Foi então que Kenen descobriu um grupo inexperiente, em que membros buscavam alcançar o equilíbrio entre os dois reinos através de observações, e daí decidiam que poderiam ser feitos para restaurá-lo. Nesta época, o grupo era apenas liderado pelo olho do crepúsculo e pelo punho das sombras, ambos muito inexperientes. Observando, ele percebeu que a liderança dos Kinko precisava de mais alguém, alguém que pudesse ajudar-os a chegar a um consenso e que impedisse que o punho, com sua natureza guerreira, se sobrepusesse à natureza introspectiva do olho, da mesma forma que faria com que as observações sem fim do olho não paralisassem as ações do punho. Então ele, como uma criatura dos dois reinos, o espiritual e o material, sugeriu a própria entrada, e assim ele atuaria como uma espécie de pilar que faltava para justamente equilibrar aquela ordem. O grupo aceitou a proposta do Yordor, e assim Kenen se tornou o primeiro coração da tempestade, formando o primeiro trinho virado dos Kinko, o olho do crepúsculo, a pura imparcialidade do que observa, o punho das sombras, aquele que pôr da árvore do desequilíbrio, e o coração da tempestade, o julgamento do que segue o sol. O Yordor foi fundamental na formação e solidificação da ordem Kinko, e a sua simpatia e seus dons diplomáticos ajudaram a manter todos em harmonia por muito e muito tempo. Muito tempo se passou e provavelmente tivemos algumas sucessões de olhos do crepúsculo e punhos das sombras, até chegarmos em um passado recente, onde Kenen continua sendo o coração da tempestade, o olho do crepúsculo é ocupado por Cuxo, e o punho das sombras se chama Mai. Nesta época, os Kinko treinavam seus discípulos tentando os encaixar nos três arquétipos já representados por seus mestres, e consequentemente no futuro aqueles espaços provavelmente seriam preenchidos por eles em algum momento. Exemplo disso, temos Cuxo que treinava entre vários ionianos, Shen, seu filho, e Usan. Como já dito, os Kinko trabalhavam para preservar o equilíbrio de Ionia, e nesta época, a ordem representada por Cuxo junto com Shen e Usan ficou responsável de realizar uma missão de capturar o demônio dourado, que estava cometendo vários crimes bárbaros e assassinatos em Ionia. Nesta mesma época, Cuxo nomeou Usan como seu sucessor, o que nunca viria a acontecer, pois por causa de desentendimentos, o mesmo abandonou a ordem, e no futuro, viria a atacar o templo e expulsar seus antigos colegas dali, tomando posse de tudo e agora como Zed, criaria a ordem das sombras. Depois que Zed se apossou do templo e expulsou os Kinko dali, todos fugiram para as montanhas junto com Shen, Kenen e Mai. E lá, Shen, assumindo o posto de seu pai agora morto, começa sua jornada de restauração do clã. Akali, depois de muito treino, se tornou o punho das sombras substituindo sua mãe, mas depois de muitos conflitos internos, ela chegou à conclusão que aquela filosofia de equilíbrio não servia para ela, e o que realmente importava era proteger a sua terra e seu povo, usando suas habilidades se for preciso. Daí então ela abandona a ordem. Shen continua sua missão de restaurar o clã e continua o legado de seu pai. Kenen ainda permanece como o coração da tempestade atuando de forma direta nas relações e ações da ordem. E diferentemente da Primeira Guerra, tudo indica que os Kinko vão participar e ajudar na defesa de Ionia contra Noxus na segunda invasão. Então é isso, Muniterracos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A partir desse vídeo eu vou fazer o seguinte, todo final de vídeo, depois de falar toda a história, eu vou indicar materiais para quem tiver mais interesse sobre o assunto poder pesquisar, ler, assistir alguma coisa, para poder ficar mais por dentro da história que eu contei. Então começando hoje com a história do clã Kinko, eu sugiro vocês, primeiro, a biografia do Kenen, que é um dos fundadores, né? Essa biografia fala bastante coisa sobre a primeira parte aí da história dos Kinko. Recomendo a história HQ do Zed, e essa HQ do Zed fala muito sobre os fatos mais ou menos recentes ali da história do Zed, do Cuxo e tal, o que aconteceu com os Kinko quando o Zed tomou o templo. Também recomendo a biografia do Zed, pode ser interessante, né? E de repente a da Kali, se vocês tiverem paciência para ler isso tudo. Mas a prior, a história do Kenen e a HQ do Zed vai falar bastante coisa para vocês, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tem outros vídeos de lore aqui no canal, certo? Então alguns vão aparecer aí na tela para vocês verem. Dá aquela força com like e tudo mais, tudo isso que vocês já sabem. Muito obrigado pela força que vocês têm dado, valeu e até a próxima!